Música Quem quer deixar de fumar? Pai Quem quer deixar de fumar? Sou eu Há quanto tempo fumo? Há dois anos O seu sofrimento acabou? Obrigado Em nome de Jesus Estadil Música olha para mim mulher trouxe isqueiro não, foge está onde foge? traz sua carteira aqui acenda este cigarro acende como assim? quem estava a fumar não era? e agora já não pode pegar olha para mim escondi cigarro, está bem? não tem mais cigarro não tem mais, vem olha para mim como se sente agora? estou melhor um pouco um pouco segura o que está a conhecer agora? um pouco pega a cigarro está vendo? ela nem consegue olhar para o cigarro isso é sinal de que ela foi liberta o demônio nela já saiu está livre para o Senhor não há nada impossível para o Senhor não há nada impossível para o Senhor e aí está vendo?